A Lua A Lua com certeza está de prova Nas noites entrando que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Te esquecer Se na Lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Para mim te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A Lua com certeza está de prova Nas noites entrando que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A Lua com certeza está de prova Nas noites entrando que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer Te esquecer Se a Lua soubesse falar Se a Lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Para mim te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh Lua Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh Lua Lua, oh Lua Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim 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 Obrigado.